Após meses de pressão dos detrans e de fabricantes de placas veiculares sobre o governo federal por mudanças no sistema de identificação veicular, a saga da placa Mercosul ganha novo capítulo. Em uma consulta pública realizada pelo Ministério da Infraestrutura, encerrada na última semana, a maior parte das 305 sugestões reivindica as mesmas alterações solicitadas desde o ano passado pelos departamentos de trânsito. Iniciativas contra fraudes e clonagens, ações para reduzir os preços ao consumidor e o retorno da identificação de município e estado nas chapas. A expectativa dos solicitantes é de que até a metade deste ano a Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, atenda ao menos parte dos pedidos. Geandro, para a Rede Web TV. Geandro, para a Rede Web TV.